Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais um vídeo. Hoje vou ensinar a fazer qualquer tipo de casa moderna. Para começar, vamos separar os itens e tentar entender como é que funciona. O concreto é o material mais usado por ele ser bem liso, tá bom? Normalmente um de cor escura, um de cor mais clara. Eu vou usar o preto, mas você pode estar usando o marrom, por exemplo, no lugar do preto. O mais claro eu vou usar o branco, mas você pode usar um de cor clara, tipo um rosinha claro, um roxinho, um lilás. Algo que ilumine, o mais usado é a lanterna do mar, mas você pode fazer de glumestone também ou a lanterna de redstone. O vidro normalmente é o de branco, mas você pode usar o preto ou o cinza, também ficam bem legais. Tanto ele quanto o painel. As samambaias são as queridinhas da decoração, assim como a porta de carvalho, que é considerada a mais bonita. E uma madeira. A queridinha normalmente é a de pinheiro. Então vamos começar? Bom, o mais fácil normalmente é você começar a fazer um retângulo, tá? Formas simples, tá? A casa moderna é de formas, mas a graça dela são as mudanças bruscas, de avanço e de perspectiva. Tudo bem então, vamos preencher agora. Até então não tem nada de mais isso aqui, qualquer um pode fazer. Esse daqui é o concreto já sólido, tá gente? Não é o pó de concreto. O pó de concreto pra virar isso é só sacar água. Beleza. Aqui já tem quatro. Eu gosto de fazer cinco de altura. É meu padrãozinho, mas... Eu acho que fica legal até mais alta pra uma casa moderna. Mas vamos fazer padrãozinho. Cinco. Beleza. Aqui é a nossa base, cinco de altura. A largura faz o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vocês não precisam se prender a algo, que nem eu falei. Por exemplo, a maioria das pessoas bota a porta aqui no meio, mas eu posso simplesmente botar uma porta aqui no canto, ó. E tá tudo bem. Beleza. Agora, ó. Vamos fazer um embutido? As lanternas são ótimas pra fazer luz embutida. Como é que você faz luz embutida de forma tranquila? Bom, você tem que fazer dois de largura. E como a casa moderna não tem importância ficar assim, mais avantajado, sabe? Fica até bonito. Ó, tá vendo? Vamos botar aqui. Opa. Vamos lá. Ó. Eu vou esconder usando o preto. A graça é não ter uma ordem específica, sabe? As formas modernas, elas não têm ordem. Então, ó. Vamos fazer um contorno aqui. E tchan. Ah, vamos fazer agora um levantado. Um segundo andar. O bom de fazer uma casa moderna é que ela não tem um... A maioria, né? Não tem teto. Normalmente são essas... São retos. Então, você pode pensar. Gente, uma casa moderna normalmente vai ter uma garagem. Então, você pode estar fazendo isto também. Vamos fazer uma garagem aqui. Com o concreto branco. Beleza. Olha aqui, ó. Inclusive, você pode estar usando um ferro. Vamos colocar. Depois eu pego esse amandais. Pra estar colocando como se fosse um... Uma garagem mesmo, ó. Tá vendo? Como se estivesse fechando. Vamos ver se dois ou três fica bacana. Eu acho que os dois tinha ficado melhor. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Você pode estar fazendo... Um beijum. Fazer uma luz embutida aqui. Olha só. Olha como é que ficou ligado, hein? Show Agora vamos pra cá Normalmente a fachada você pode fazer uma Ó, avancei E desci Vou botar um pouco mais alto Avancei mais um, ó E desci Eu vou fazer um mais alto aqui Inclusive eu vou botar um pouco mais de concreto Branco aqui Pra facilitar E o último aqui Eu vou avançar pra cá Mais um Desceu Vamos ver como é que ficou legal Vamos fazer um segmento E mandar aqui pra trás Olha como é que já ficou bem legal Vamos cobrir aqui um pouco Ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Até porque coisas muito certinhas Não ficam bonitas O legal mesmo é Vamos ignorar o meu marido Falando no cantinho Vou botar aqui Vou botar aqui alguns Ó Acho que não sei o que eu vou avançar mais um Pra poder Vou botar uma luzinha Vou descer Aqui Olha que legal Olha que legal Eu sei Mas é uma área Usando A madeira A madeira A madeira fica ótima Pra áreas externas Por exemplo Se você for fazer uma piscina Que nem eu tô pensando aqui Você usa a madeira Você usa a madeira Beleza? Vamos fazer aqui Uma piscina Você pode fazer uma piscina quadrada Ou uma redonda É melhor fazer uma redonda Pra ficar aqui Mais jacuzzi Não, vamos de quadrado Vamos Fácil Fazer uma piscina quadrada Um retangular, né? Um piscinão Porque aqui em São Paulo Tem estado muito calor E Então É melhor ter um piscinão Pra matar Este calor Eu acho que esse tamanho Já tá bom É só tirar Vou tirar E vamos colocar Tudo Tudo do mar O prismarinho Funciona muito bem Pra piscina Então vamos colocar Ele Tá A borda com ele Mas se ficar feio Eu vou substituir Por uma coisa mais Eu acho que De 3 a 4 de altura Fica perfeito Tá Uma piscina Inclusive Eu já tenho que não ser Bad Rock Porque esse mundo É um super plano Então Eu chego na Bad Rock Vamos Revestir a piscina toda Com o prismarinho Inclusive o fundo Tá, gente? No mundo de vocês Vocês podem estar fazendo Mais Mais fundo Do que isso Aqui eu não tenho Nem mais a possibilidade Destruir tudo E revestir Com o prismarinho Record Dev 얼마� Quero E Olha aí Ficou assim Agora é só encher com balde Ai, eu tenho paciência pra colocar Quem tem paciência de mexer com água? Eu não tenho não, tô bem sincera Aí, ó Uma piscininha Tá bom E você pode estar colocando também pra iluminar Fazer tipo aquelas Iluminações De piscina, assim Botando dois Assim Não, eu acho que vai ficar melhor Aqui Agora vamos consertar Um prismarinho É, eu achei que ficou melhor assim Tá Quem quiser deixar a borda de prismarinho Pode colocar Mas também tem a opção de você deixar É É, com o estilo da casa, sabe? A parte de cima Então, por exemplo Você pode estar colocando com ferro Eu acho bonito o bloco de ferro assim Quem tem farm de ferro Aquela com golem É Tem muito ferro Então, isso não é algo impossível de se fazer Por exemplo Dá até pra fazer uma Uma casa de ferro, na verdade, né? Quem quer uma casa de ferro, hein? Escreve aí nos comentários Beleza? Ó Aí fica assim Quem for substituir E só o fundo Ou então, ó Pra dar um efeito Você pode estar substituindo a parede Também, tá? Ficaria bem também Mas eu, sendo bem sincera Eu acho que eu vou preferir Eu iria preferir deixar com o prismarinho Bom Tenho essas duas opções Só o fundo Que eu acho que fica bem mais bacana Com o prismarinho E não com ferro Mas tem as duas opções aí Pra quem quiser São duas opções viáveis Tem que a diferença que o prismarinho Vai ter que enfrentar a fortaleza lá do Fortaleza não É monumento oceânico Já o ferro não Fazendo uma farm de ferro Ou até mesmo Sei lá Juntando Você já consegue Já Tá bom? Eu escrevi e não peguei Bom Fica assim Se você substituir Também fica bem legal Eu vou manter assim Por enquanto É... Bom Aqui você pode estar Colocando as samambaias Ou qualquer flor alta Tá bom, gente? É... Eu vou botar um pouquinho de samambaia aqui Que fica mais ou menos assim Tá? Mas você poderia estar substituindo Por uma flor alta É... E fazendo um muro, né? Esse muro vai ser mais... É... Decorativo do que funcional, tá? Mais... Ó... Vou botar só aqui também Aí depois eu vejo até onde vai esse muro Em três de altura Muito bem Em três de altura Pra murar a sua piscina Tá bom? Bem legal Quem quiser estar fazendo a área de... Da piscina com cascalho também Tá substituindo algumas por cascalho Também fica bem legalzinha É... É... Você pode estar decorando No canto com uma composteira Tá? Você pega uma composteira assim, sabe? Aí fica aparecendo aqueles Vasos grandões De casa De rico Vou botar aqui No canto Que rico gosta de uma planta, né? Gente, vamos combinar Brincadeira Não é uma coisa especificamente Só de rico que gosta Tem umas plantinhas bem baratas Aqui em casa é cheia de suculenta Você pode estar colocando, ó Ela um pouquinho mais alta Assim E... Colocando uma cerca Pra quem... Quiser colocar uma cerca de... De uma madeira qualquer Vou botar aqui carvalho escuro Só pra exemplificar E fica assim Fica bom também Outra ideia É você... Vou fazendo esse daqui, ó É você colocar a terra 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 normal, tá, gente? Terra Aí você vai colocar alçapão Eu gosto do alçapão De pinheiro, tá? Mas você pode estar colocando Qualquer outro alçapão Vou escolher o de carvalho escuro hoje Vou colocar o alçapão Alçapão E aí você vai poder colocar qualquer tipo de planta Então, se você quiser botar uma planta alta, sim, é boa Vou pegar uma flor Uma flor, sei lá É... Vou pegar aqui uma flor alta Vou pegar uma roseira Roseira Echu Olha como é que fica bonito Fica parecendo um vaso Desses assim Também Outra sugestão É você fazer um canteirinho Tá? É... Com a terra Vou pegar a terra aqui Vou fazer um canteirinho Beleza? Mesmo esquema Duas alçapão E você coloca flores variadas Vamos botar aqui uns... Umas pelanhas Também fica aqui Tá vendo? E você não precisa colocar É... Igual a fria Por exemplo Vou trocar uma peone aqui por Por lilás Olha aí, ó Também fica bem legal Você pode estar fazendo um muro verde Com trepadeiras Tá? Só não esqueçam de colocar a linha Tá bom? Por que a linha? Porque a linha impede De crescer Opa Então por exemplo Eu vou botar aqui Aí não vai crescer mais disso Porque se você colocar Ó, deixa eu ver Você vai crescer rápido Vou aumentar aqui rapidinho O tick Aí você vai ver como ela consome O local Ela anda muito, gente Muito, muito, muito É... Enquanto vai crescendo aqui Já foi? Eu confirmei? Eu confirmei? Confirmei Inclusive eu vou botar um pouquinho mais Rápido Olha só como é que ela Já corre tudo E ela iria tomar conta Do muro todo, tá gente? Por isso que é legal botar A... A linha A linha impede De crescer Tá? Opa Aqui ela parou por conta disso Mas Fica a dica Ficou bem legal? Ficou Agora Vamos pro próximo É... Já tá ficando bem bacana E aqui, ó Vamos fazer uma sacada Pra quem quiser Ficar de olho Vou colocar essa sacada Um pouquinho pra trás, ó Que aí fica a coisa pra cá Vou construir um quartinho pra cá Vamos fazer aquela parada aqui, ó Gente, esse vídeo tá cheio de... De barulhos que não eram pra ser deles Ó Vou botar assim Altinho Cinco costuma ser no padrão Mas dessa vez eu vou manter quatro Gente, eu não coloquei nenhum Nenhum, nenhum, nenhum É... Vidro Até agora Eu prefiro deixar Os vidros Pra depois Tá? Opa Ó, gente Vamos colocar aqui Na terrinha Terrinha Nunca matou ninguém Pra esconder Você pode... Eu vou tá usando Concreto preto aqui Porque já tem uma faixa aqui Eu vou tá Escondendo com O concreto preto Eu aproveito pra fazer Uma fachada Assim Preta, tá vendo? E... Vou botar aqui Por fora O vidro Tá bom? Eu gosto da samambaia Pra colocar Aqui também Aí a gente vai Alternando Entre a samambaia grande E a pequena Aqui na sacada Eu não gosto de botar Muito a grande Porque se não Eu acho que Fica meio estranho Quando a pessoa Vai lá ver Tá cheio de Coisa Mas olha só Como é que fica Mas você também Pode colocar Outro tipo de planta Tá? É só Ir lá Escolher a sua É... A sua favorita Vou misturar um pouco Com A grama alta Vou botar Vou botar mais grama alta Aqui Isso aqui Isso aqui Tá Beleza Eu prefiro A pequena aqui Tem muita coisa grande Aqui na frente Tá bom? Ó Aqui também Você pode botar terra Vou botar terra Olha aí Show Aqui você pode estar Colocando também Uma porta E aqui eu vou botar Uma janela Por que não, né? Vou botar uma janela aqui A porta Olha aí, ó Inclusive eu vou estar tirando Se você não vai aqui Que tá atrapalhando a gente Ver a porta Mas aí, ó Já tá ficando legal Aqui essa parte Você pode estar Ou Você pode estar Cobrindo assim Pra dar mais Luminosidade Com a Lanterna do mar E aí é só Esconder Quem não quiser esconder Não tem problema Fica bem legal também Eu prefiro esconder Que nem eu falei Eu acho que fica Com uma cara de embutido Essa parede daqui Eu vou Também substituir Por madeira Opcional Só tô seguindo aqui Já que tinha madeira aqui Eu também vou seguir ali Por que não, né? Vamos lá Fechou? Aí ficou assim Aqui atrás Podemos fechar Aqui Fechado Esse muro Vai até onde você quiser Se você quiser Fazer Alguma coisa Aqui atrás Sabe Uma Uma hortinha Sabe Vou fazer uma enxada Vou botar umas sementes Vou botar uma Mas eu sei Vou pegar batata Cenoura Fica bem bonito Cenoura Batata Pode estar fazendo Aqui Fica bem legal Vamos botar um ponto D'água meio Escondidinho aqui Vamos botar Um ponto de água Porque a plantação Não sobrevive sem água Quem quiser deixar Aparente Tudo bem Eu prefiro esconder Agora tudo vai ficar Meio irrigado Ali já não pega Vou botar umas batatas E aqui Com trigo Semente de trigo Quem quiser Tá botando Um portinho Aqui também Fica legal Aí temos Entrada Para uma Portinha Aqui Show Bom Agora vamos Acrescentar Algumas coisas Por exemplo Aqui ia ficar Bem legal Se fosse Vidro Vidro Inteiro Bom Não vai dar Para botar Um vidro Inteiro Então nós vamos fazer O seguinte Vou fazer Uma descidinha Aqui Vou avançar Mais um pouco Bom Então a gente Fazer uma Não Eu ia botar vidro Ali Mas eu mudei de ideia Vamos só colocar Um pouco Aqui Deixa eu fechar Aqui Para ficar Agora Vou fazer As janelas Assim Beleza Olha Olha aí Bem legal Eu vou dar Uma puxada Eu não gostei Da fachada Da casa Tão Assim Tão 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 Então, vamos lá. Vamos fazer um segmento semelhante a esse. Ficou muito alto. Vamos fazer um segmento semelhante. Vamos mover essa faixa para cá. Vamos fazer um segmento semelhante. 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 Aqui para marcar a entrada. Aqui para marcar a entrada. Bem bonito. Eu estou fazendo um concreto branco, mas eu acho que com cobblestone também vai ficar bem bacana. Vamos botar agora um pouco de natureza. Mais flores. Eu sigo de escrever flor aqui, sendo que não é para escrever flor. Vamos lá. Vamos colocar umas samandaias. Umas flores altas. Eu gosto muito da roseira. Vamos botar mais. Eu peguei essa amandaias. Eu peguei essa amandaias pequena. Eu quero a grande. Vamos colocar a grande. O que é que fica? Vai estar colocando assim, tá? Acho que fica bem legalzinho também. E umas roseiras para dar um toque de cor. Eu gosto de roseira. Tá? Essa é uma preferência minha, tá gente? E para deixar um pouco mais natural, farinha de osso por perto. Tá gente? Vamos aqui. Opa. Eu acho que eu exagerei nessa medida. Eu não sabia que isso está feito. A gente leva de tudo. Pronto. Só queria umas graminhas por aí. Olha aí. Ó. Aqui dentro, se vocês quiserem botar branco também para seguir. Beleza. Mas eu preferi dar uma quebrada. Ó. A partir de dentro, eu não vou fazer nesse vídeo nem as ligações da escada. Mas aí é só você ir e fazer as escadas aqui para cima, né? E botar a porta aonde está os outros, tá? Até porque, gente. Essas portas de madeira, no survival, por exemplo, não servem, né? Então você iria substituir por portas de ferro, tá? Mas... Aí é isso. Se vocês querem que eu faça a parte de dentro também dessa casa, vocês escrevam aí nos comentários, tá bom? Escrevam se vocês gostaram, acharam ela bonita, se acharam ela fácil ou difícil. E... Valeu!